Contar com o sistema delivery e também com crédito pré-aprovado, é claro, estamos aqui, olha, ZN Multimarcas pra você a partir de agora, tem muita coisa bacana essa semana acontecendo aqui na loja e você, nosso telespectador Pense Alto, não vai ficar fora dessa aí, eu apresento as ofertas desta semana. Então, se liga aí porque eu já começo falando de SPIN. Ano 2013, único dono, completíssima, preço imbatível, R$ 37,900 por apenas R$ 32.900, é isso mesmo. Também tem Fiesta Sedan 1.6, ano 2005, com direção hidráulica, trio elétrico, entrada de R$ 3.990 e 48 parcelinhas de R$ 479, é barato demais. Também pra você, Fox 1.0, ano 2010, com direção hidráulica e trio elétrico, baixo KM, entrada e parcelinhas de R$ 5.99. Também eu tenho pra você, estilo, ano 2007, 1.8 de motor, ele é flex, ele é completo, apenas R$ 19.990. Olha só, Fashion Vectra GTX 2.0 de motor automático, ano 2008, entrada pequenininha e parcelinhas de R$ 6.99, é zona norte de Sorocaba ZN. Estamos na Emelino Matarazzo e o importante aqui na loja é anotar o WhatsApp, então anote 15998236726, é aqui. ZN Multimarcas, esperando você.